Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscreva, curta os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. A construção dessa videoaula, se ele inserçou, teve como base os seguintes livros, Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, Bruner, Fundamentos de Enfermagem, Potter, e Conceitos e Habilidades Fundamentais no Atendimento de Enfermagem, de Bárbara Timbe. Hoje, vamos falar sobre um assunto que é um tanto quanto delicado. Vamos falar sobre morte e quais são as ações do profissional de enfermagem diante da evolução clínica do paciente grave ou do paciente que tem uma doença crônica para o óbito. Como temos que nos comportar enquanto profissionais? Devemos criar métodos, barreiras, proteção que nos façam ser insensíveis a esse evento? Eu digo que não. Temos que ser profissionais. Temos que respeitar as questões religiosas, as questões culturais, as questões sociais que envolvem todo o processo, o paciente, o profissional e os seus familiares. A morte pode representar tanto parte do desenvolvimento humano, ou seja, um evento biológico que encerra a vida quanto um processo construído socialmente, que não se distingue das outras dimensões do universo e das relações sociais. Você pode entender a morte apenas como uma passagem ou entender a morte como o fim de uma trajetória. No meio profissional da área de saúde, nenhum outro evento é capaz de suscitar mais pensamentos dirigidos pela emoção e reações emocionais que a própria morte, seja no indivíduo que está morrendo ou naqueles à sua volta. Eu digo, a equipe de enfermagem, a equipe médica, os familiares. Quando temos contato com pacientes durante muito tempo, cria-se um vínculo, cria-se um vínculo afetivo. Por mais profissionais que sejamos, somos seres humanos. E uma abordagem mais humanizada na assistência faz com que você não entenda o paciente como um número de prontuário, como um leito ocupado. Você vai entender o paciente como um cidadão, como uma pessoa, como um ser. E essa interpretação faz com que você se aproxime do indivíduo. O grande problema é quando você deixa que essa questão emocional interfira diretamente na sua abordagem profissional. Então a proposta dessa videoaula é trazer para vocês alguns questionamentos, algumas informações e dar algumas dicas profissionais como você deve agir e reagir diante de um quadro onde o paciente evolua para o óbito. Conhecer e respeitar os significados e rituais perante a morte não é apenas uma obrigação da equipe multidisciplinar em saúde, dentro do contexto da equipe de enfermagem, mas é um dever do ser humano, do cidadão. Respeitar todo o processo de morte quando um familiar ou paciente não quer aderir à terapêutica prescrita faz parte da questão social, da questão do cidadão, além do profissional. O profissional de enfermagem lida com o tema morte e vida diariamente e por isso necessita estar preparado para lidar com o assunto. Se você não consegue ver o sofrimento dos outros, entender que o sofrimento alheio é um instrumento do seu trabalho, é parte do seu trabalho, você precisa fazer uma reflexão comportamental de como você age diante dessa questão. Porque quando você sofre junto com o paciente, quando você começa a deixar que a parte emocional tome liderança, lidere as suas ações, provavelmente as suas reflexões clínicas, as suas reflexões profissionais, técnicas ficarão comprometidas. É preciso ter a consciência de que a morte deve ser encarada como um acontecimento natural e não como um fracasso da equipe multidisciplinar. Provavelmente você pode pensar o seguinte, ah poderíamos ter feito mais, ah o paciente não deveria, enfim. São questões que podem ser abordadas. O problema é o seguinte, quando você coloca sempre, quando você perde um paciente, como um fracasso da equipe, ou algo que não foi implementado, ou uma técnica que poderia ser abordada de forma diferente. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas não pode ser o norte para a interpretação da evolução do paciente para a morte. Os profissionais de enfermagem devem ter em mente que a justificativa para o estudo, a pesquisa sobre a morte, enquanto objeto de conhecimento, é de suma importância para a sua capacitação profissional e para o seu crescimento. Porque quando você conhece os norteadores, os indícios clínicos, as manifestações clínicas da morte, você consegue predizer ou elencar algumas abordagens terapêuticas que podem vir a diminuir os riscos de morte do paciente. Então conhecer a morte é tão importante quanto conhecer a vida. Então essa videoaula tem esse objetivo. E quais são os cuidados de enfermagem nessa atividade? Dentro de um contexto multidisciplinar da assistência à saúde, A equipe de enfermagem é o grupo de profissionais que atuam ininterruptamente durante as 24 horas do dia na implementação de todas as abordagens terapêuticas prescritas. O médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o fono, todos os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar passam sua visita, geralmente na parte da manhã ou da tarde, avaliam o paciente, traçam um plano terapêutico, prescrevem esse plano terapêutico para que nós, profissionais de enfermagem, venhamos a implementá-lo. O sucesso de toda e qualquer terapêutica, ela passa diretamente pela competência da equipe de enfermagem. Então sermos competentes, termos conhecimento técnico-científico acerca da nossa atividade e o conhecimento sobre os outros profissionais, as outras atividades, é extremamente importante. Eu digo para vocês, eu enquanto enfermeiro, enquanto líder de uma equipe, enquanto professor, já esbarrei em várias situações onde o paciente vem apresentando alterações hemodinâmicas ao longo do dia e a equipe multidisciplinar, aí nesse contexto entre o profissional médico assistente, o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta, eles não conseguiam ver as mensagens subliminares que o paciente, no âmbito clínico, estava apresentando. Uma alteração da frequência cardíaca, um alongamento do complexo QRS, uma alteração do nível de consciência, uma alteração da saturação de oxigênio. Eram situações críticas, situações clínicas claras que estavam sendo apresentadas e por falta do conhecimento do fator morte, da evolução clínica para o quadro de óbito para a morte, passou-se despercebido e quando foi identificar essa alteração, já não tinha mais o que ser feito. Perfeito? Vamos nessa. Então, dentro do cuidado de enfermagem, você vai ter N atividades, desde o nascimento, desde um paciente na terapia da UTI neonatal, desde um paciente adulto, no quadro centro cirúrgico, no quadro de emergência, trauma, ou na enfermagem do trabalho, ou no planejamento familiar, na saúde da família, no PSF, ou em terapia intensiva, e nesse caso, o paciente em óbito. A discussão vai ser pautada nos cuidados de enfermagem no paciente que evoluiu para o óbito, desde o preparo do corpo até a identificação dos sinais prodômicos do óbito. Então, o preparo do corpo no pós-morte. Então, esse vai ser o nosso tema. Mas, para que você saiba como preparar o corpo pós-morte, você precisa conhecer um pouquinho sobre a morte. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas especificidades desse evento. A morte. É difícil precisar o exato momento da morte, porque ela não é um fato instantâneo. Há aquela morte fulminante. Até quando você fala que o paciente teve um infarto fulminante. Mas, para que esse evento fulminante acontecesse, manifestações clínicas silenciosas vinham acontecendo de maneira insidiosa, até que o culminasse no infarto. É sim uma consequência de fenômenos gradativamente processados nos vários órgãos e sistemas de manutenção da vida. Então, por mais que classifiquem para você como ah, o cara morreu instantaneamente, exceto algumas situações traumáticas, uma decapitação ou coisa do gênero, o paciente vem apresentando alterações gradativas e insidiosas, até culminar na falência de um determinado órgão que esteja diretamente relacionado à manutenção da vida. Por exemplo, um paciente em monitorização cardíaca não invasiva. Então, o paciente evoluiu para uma bradicardia. Mas, antes de bradicardizar, o paciente apresentou no traçado eletrocardiográfico alterações morfológicas dessas ondas que estavam sendo colocadas para você através do monitor cardíaco e você não tinha capacidade técnica de interpretar para sinalizar ao profissional médico. Como foi dito, a enfermagem, o enfermeiro e o técnico em enfermagem, eles atuam 24 horas com o paciente. Então, é nesse momento que você precisa ter conhecimento técnico para identificar as manifestações que são dadas a você. É interpretação de dados, não tem muito mistério. Então, o paciente que vai bradicardizar ou que vai fazer uma parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, ele apresenta de forma gradual alterações na onda P, complexo QRS e na onda T. Então, quando você vê o complexo QRS mais alargado, você pode ter uma interpretação de que algo errado está acontecendo dentro da parte morfológica da eletrofisiogênese cardíaca. E é a partir daí que você tem que sinalizar Ah, Marcelo, mas eu não sou médico para interpretar. Perfeito, mas eu sei o que é o normal. Se tem alguma onda ou algum traçado que está anormal, eu verifico a colocação dos eletrodos e se existir total correção na adaptação dos eletrodos no tóxico do paciente, eu posso sim solicitar a presença de um médico para avaliar. Isso é você intervir de maneira precoce contra um evento. Então, se você ignorar, sonegar essas informações, possivelmente haverá uma evolução clínica que pode levar o paciente ao óbito. E o conceito ético de morte? Então, eu extraí essa definição do Conselho Federal de Medicina. Então, define-se morte como a cessação, a interrupção de todos os fenômenos vitais de modo total, definitivo e permanente. Então, se o coração parar de forma total, definitiva e permanente, morte do coração. Se o cérebro parar de forma total, definitiva e permanente, morte daquele órgão. Se esses órgãos atuam diretamente na manutenção da vida, você identifica que o paciente evoluiu para o óbito. Então, o conceito de morte é quando o fenômeno vital ele para de forma definitiva e permanente. Então, você tem um órgão, por exemplo, morte encefálica. Se o cérebro parou de funcionar de forma total, definitiva e permanente, morte encefálica. Se o coração, de forma total, definitiva e permanente, parar de funcionar, morte do miocárdio. E assim sucessivamente. Tanatologia forense. Então, qual a área da ciência estuda a morte? Então, a tanatologia forense é o capítulo da medicina legal que estuda a morte e suas consequências. Então, é importante que você saiba qual é o ramo da ciência que estuda a morte. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1779, de 2005, publicado no Diário Oficial da União, no dia 5 de dezembro de 2005, dita o seguinte, a tanatagnose, ou diagnóstico da morte, além da confecção da declaração ou atestado de óbito, é um ato exclusivo do profissional médico, de acordo com a legislação vigente no país. Então, é exclusivo do médico o diagnóstico da morte, a tanatagnose e a confecção do atestado de declaração de óbito. Mas o enfermeiro, mas o técnico de enfermagem tem que ter essa competência de identificar os sinais clínicos da morte. Eu preciso saber por que o médico não quis investir naquele paciente, porque o paciente apresentava sinais clínicos de um óbito tardio. O paciente apresentava uma condição clínica que não era interessante fazer um investir. O paciente tinha uma patologia que era incompatível com a vida. Então, quando o profissional médico decide numa não intervenção, numa RCP, numa reanimação cardiopulmonar, não é porque o médico é ruim, é porque ele tem competência técnica de identificar que aquele quadro não é o caso de investir. Então, temos que lapidar esses conceitos para não ficar propagando, disseminando informações incorretas. Dentro da nossa atividade de enfermagem, também há uma especialização em enfermagem forense. Então, existem... A gente vai falar mais à frente onde nasceu a especialização em enfermagem forense a nível mundial e que está chegando no Brasil. Está muito embrionário essa atividade no Brasil ainda. A enfermagem forense teve origem nos Estados Unidos na década de 90, de 1990. Expandiu-se para outros países, como Canadá, Inglaterra, Austrália, Suécia, Itália, Portugal, Japão, Peru, entre outros países. Então, a enfermagem forense é importante, onde o profissional enfermeiro vai agir também no diagnóstico da morte, em situações de violência física, etc. Cronatognose forense. Então, você vai associar o diagnóstico da morte ao tempo. Então, é a associação do diagnóstico da morte ao tempo. Pela observação das evidências ou sinais abióticos, ou não vitais positivos. É importantíssimo o técnico de enfermagem, é importantíssimo o enfermeiro ter conhecimento sobre sinais abióticos. O que é isso, Marcelo? São aqueles sinais que caracterizam o tempo de morte, ou seja, há quanto tempo aquele corpo está sem vida. Então, a cronatognose é dividida em dois segmentos. Os sinais imediatos. Então, se o paciente evoluiu para o óbito, quais são os sinais imediatos do óbito? É a parada cardíaca, a parada respiratória, perda da consciência, ausência de pulso central, carotídeo e femoral, perda dos movimentos, liberação de esfíncter, ausência de sinais elétricos, ou é, eletrocardioencefalograma e eletrocardiograma. E quais os sinais imediatos ou tardios? O livor cadavérico, que são aquelas manchas que se depositam na parte mais basal do corpo, o algor mortes, que é o esfriamento do corpo, perda de calor para o meio ambiente, porque o corpo está morto, não há atividade metabólica, tampouco produção de calor. Então, ele vai perder calor para o meio ambiente, de modo a equilibrar essa temperatura. E o rigor morte, que é a rigidez caravérica. Vamos falar sobre cada um desses tópicos. Vamos lá, os sinais abióticos imediatos. Então, eu tenho como exemplo a midríase palpebral. Então, se há relaxamento de esfíncter, a musculatura esfíncter da pupila vai estar o quê? Relaxada, aumentando o diâmetro da pupila. Então, você vai analisar lá o olho do paciente, está o quê? Midriático. E parada cardíaca, ou seja, a sensação total e reversível das atividades eletrofisiológicas biológicas e mecânicas do coração. Sinais abióticos imediatos ou tardívos. Você analisa o paciente. Eu verifiquei o paciente, sinais vitais às seis da manhã, estava falando, estava meio sonolento, enfim. Saí o paciente de clínica médica. Quando eu retornei às dez ou às oito para o banho de leito, o paciente estava lá com livor cadavérico, com rigidez, com temperatura do corpo fria. Aí eu vou analisar se tem livor, que são essas manchas mais roxas, mais vermelhadas. Na base, nas áreas de pressão, você percebe aqui que não há livores. Mas na área onde não há pressão, o sangue vai decantar. Ou seja, o coração está parado, não tem movimento sanguíneo. Então a parte sólida, que são as hemácias, elas se depositam na base dos vasos sanguíneos, da estrutura corporal. Então você vai ter o quê? A parte líquida, que é o plasma, vai ficar mais acima. E a parte mais densa, mais sólida, que são as hemácias, vai decantar. Então, a explicação científica, técnica, a presença de livor, é a ausência de atividade cardíaca e a deposição da parte sólida do sangue, das hemácias, na base. Perfeito? Então você vai ter essa imagem aqui, essa representação visual aqui. Vilivor no meu paciente, eu posso afirmar que é um sinal abiótico de morte mediata, tardia. Ele não parou naquele momento. Outro sinal abiótico, mediato, algor cadavérico. Então você vai ter o paciente lá com o algor cadavérico. Então a temperatura corporal dele, ele tende a perder calor para o meio ambiente. E a outra é o rigor cadavérico, é a rigidez cadavérica. Isso vai explicar para você porque você precisa fazer a... Não amarrar, provavelmente dito, um termo até meio agressivo. Mas você vai ter que estabilizar as estruturas corporais dos membros, seja a mandíbula, seja membros superiores ou inferiores, numa posição ortostática. De modo que você ofereça condições de preparar aquele óbito para o enterro. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, e nos seguir nas principais redes sociais. Um forte abraço, até a próxima, tchau!